Eu, família, o meu nome é Selecta Naga Fire, DJ e a discussão do Lola, um dos DJs, o outro está aí a caminho, Bob figurante, entretanto, gostei a fazer o ensaio para o sol do Caparica, vamos só dar um olho que vai ser já no próximo dia 17 de Agosto, quinta-feira, na costa da Caparica. Estranho, estranho, ser humano é estranho Estranho, estranho, ser humano é estranho Estranho, 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 estranho Estranho, ser humano é estranho Que quando vive quer morrer Quando está a morrer quer viver Estranho, ser humano é estranho Raramente diz o que quer dizer Raramente faz o que queria fazer Estranho, ser humano é estranho Pensa que cresce quando está a desaparecer Pensa que cresce quando está a desaparecer Estranho, estranho, ser humano é estranho Estranho, estranho, ser humano é estranho 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 Que contraria tudo o que deveria ser Que cria regras que não tem nada a ver Que contraria e não assuma o seu dever Que tudo tem e tudo deixa morrer Que tudo tem e tudo deixa morrer Estranho, estranho ser humano, é estranho Estranho, estranho ser humano, é estranho Estranho, estranho ser este Que contraria tudo o que deveria ser Que cria regras que não tem nada a ver Que contraria e não assume o seu dever Que tudo tem e tudo deixa morrer Estranho, estranho ser humano, é estranho Estranho, estranho ser humano, é estranho Estranho ser este Que de tudo se lembra Que de tudo se lembra E de tudo se quer esquecer E de tudo se quer esquecer Que tudo quer E tudo acaba por perder E tudo quer E tudo acaba por perder Cego acaba por nunca ver Cego acaba por nunca ver Um novo dia e renascer Estranho, estranho ser humano, é estranho Estranho, estranho ser humano, é estranho Yeah, estranho ser, sim Como, 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 como podemos viver e ser pacíficos Num mundo cheio de ódio Segundo Demócio 314 A Bíblia, o livro sagrado, diz que as pessoas em geral Seriam ingratas, desliais Não estavam dispostas a acordos, sim Sem autodomínio Ferozes Adiariam o que é bom Seriam traidores, teimosos Cheios de orgulho As pessoas mostraram todo esse tipo de atitudes Que esses dias seriam tempos difíceis Difíceis de se portar Estranho, estranho ser humano É estranho, estranho, estranho ser humano É estranho É estranho, estranho ser humano É estranho É estranho, estranho ser humano É estranho, estranho ser humano É estranho a se sospeito !